Hello, terceiro ano! Good morning! How are you? Como vocês estão? I miss you so much! Estou com muita saudade de vocês, espero que vocês estejam bem, tá bom? E hoje eu trouxe uma atividade super divertida pra vocês, tudo bem? Vamos pegar então o nosso livro na página 48, esteja com eles aí a mão, com ele aí a mãos e vamos começar a nossa atividade que chama Hands On, ou seja, mãos à obra. Hands significa mãos, On significa ligado, ativo, então é mãos à obra, mãos ativas, né? Pra essa atividade de hoje nós vamos precisar de alguns itens. O primeiro item é Magazines, ou revistas. Paper, o que é Paper? Papel, então peguem um papel aí. Scissors, o que é Scissors? Tesoura. E por último, Glue, o que é Glue? Cola, olha aqui ó, Magazines, Paper, Scissors, Glue. Revista, papel, tesoura e cola. Pra essa atividade, o que a gente vai fazer então? Nós vamos montar pessoas, né? O que foi o nosso último capítulo que a gente viu, ó? O nosso último capítulo não, foi esse aqui? Foi. Capítulo número 4, nosso último capítulo mesmo. Nós vimos sobre as características físicas, né? Escrevemos cabelo, enfim, fizemos... Conhecemos uma infinidade de características, cor, o jeito, né? Como o cabelo é, o comprimento. E aí nós aprendemos a descrever. Se for menino, he is. Se for menina, she is. Has, ter, né? O verbo ter, enfim. Vocês vão pegar uma folha de papel, vou pegar aqui na página pra orientar vocês. E aí, ó, esse primeiro indica Make Groups and Talk. Faça grupos e fale. Como a gente tá em casa, nós vamos fazer essa atividade individual, tá bom? Letra B. Research the body parts and cute. Nós vamos procurar então nas revistas, partes do corpo. Nós vamos montar alguém, tá bom? Se você não achar parte do corpo, você pode desenhar, tá bom? É ela, mas o interessante é que seja cortado e colado. A gente vai pegar pra fazer várias coisas diferentes, colocar um de um jeito bem colorido, bem legal. Vocês vão pegar o corpo de uma pessoa, montar. E vocês vão pegar de pessoas diferentes, montando. Cabelo, olho, boca, mãos, braços. Vocês vão montar, fazer um funk style mesmo. Colocar cada parte de uma pessoa, pra ficar bem diferente. E aí, depois que você achar as partes, você vai separar. Ó, get the parts together and glue. Você vai recortar, pegar as partes, colocar juntas e colar. Por exemplo, olha esse aqui. O peitoral é de uma pessoa, a perna é de uma pessoa, a mão é de uma e a cabeça é de outra. Da mesma forma vocês vão fazer. De preferência, pega um cabelo diferente, um olho diferente, pra poder ficar bacana. E aí, vocês vão colar numa folha de papel, tá bom? Vou escrever o nome de vocês embaixo, pra vocês entregarem lá na escola, pra eu poder ver. E aí, ó. Write the physical description. Vocês vão falar pra mim, né, a descrição na live. E eu vou orientar vocês, vocês vão escrever aqui, atrás da folha, tá bom? A descrição. She has, se for menina, ela tem cabelo assim, ele é de cor, ele é de que comprimento, vocês vão escrever, tá bom? E na live eu vou conversando com vocês, orientando pra como vocês vão escrever, tá bom? Não precisa ficar preocupados. Eu vou orientar direitinho, pra ver cada um passo a passo. Mas, se vocês quiserem já fazer sozinhos, a descrição como é pra ser feita, vamos voltar ali na página 42. Lembra aqui, ó. He has, se for ele, she has, se for ela. Aí, ó. Short ou long, straight ou curly, aí aqui a cor pode ser a cor que você quiser. Por último, hair. Descrevendo essa pessoa que você tá montando, tá bom? Essa frase aqui te ajuda a montar essa pessoa. E aí, na live a gente vai fazer o último item aqui, né? Show your character to the class. Mostre o seu personagem para a classe. Vocês vão me mostrar durante a live. E vão entregar, quando vocês forem entregar todos os materiais na escola, vocês vão entregar essa folha, tá bom? A teacher vai pegar, tá bom? E quero ver desenho muito bonito. Se quiser colorir, pode colorir. Não se esqueçam de colocar o nome de vocês, tá bom? A série. Entreguem na secretaria, junto com os outros materiais que a teacher quer ver. E eu aposto que vai ficar lindo, tá bom? Se divirtam. Um grande beijo. Até a próxima e bye bye.